Música Gastronomia do Cabo A culinária regional, a base de pescados e frutas típicas do ambiente litorâneo é facilmente encontrada em bares e restaurantes do centro da cidade de Aperamá Aratusada, Ouriçada, Caranquejo, Camarões de vários tamanhos peixes recém-pescados, passa de caju, licores delicadamente trabalhados e doces da estação são algumas das delícias do lugar ficou com água na boca? e o visitante ainda encontra pousadas e hotéis de alta qualidade além de inúmeros bares e marinas Riquezas do Cabo Realização Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho o melhor do turismo num só lugar Música Música Música